Os primeiros objetivos das populações para aqui vieram morar foi procurar, do ponto de vista da qualidade urbanística, do sítio onde vieram viver, procurar que esse fosse o mais qualificado possível e, agora, com o passar dos anos, há necessidade também de novos equipamentos. Os equipamentos permitam à população que aqui vive ter uma evolução plena, do ponto de vista do desporto, da cultura, do recreio. E, nesse sentido, a Câmara Municipal do Seixão, vindo ao encontro do anseio aqui da Associação de Moradores dos Redondos e pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, está a apoiar a construção do seu pavilhão desportivo. A minha preocupação era dar mais condições à gente jovem, e não é só, como viram hoje, de facto, pessoas ali com mais de 80 anos a fazer ginástica, e, de facto, para darmos mais condições a toda a população. Portanto, faz mais nova, como a mais idosa. Portanto, este pavilhão é uma mais-valia para toda esta população, não só dos redondos, como da freguesia, como até fora da freguesia, porque temos muita gente que fora da freguesia quer fazer atividades desportivas. Permitirá dar resposta às centenas de atletas que, hoje em dia, já praticam desporto aqui na Associação de Moradores dos Redondos, mas também será um apoio à freguesia de forma ao ferro, do ponto de vista da utilização por parte das escolas e também do movimento associativo que aqui está nesta freguesia. Legenda Adriana Zanotto